O que é o Espírito União? O nosso querido Chico. Nas palavras, irmãos, não vos queixeis uns nos outros para não serem julgados, Tiago. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso rodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformeis a palavra frase em lama sobre chagas abertas. Podeis mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho espalhador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar dele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o conto martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo, para saber se, em lugar desse alguém, não estaremos fazendo isso ou aquilo de maneira muito pior. Senhor, nós vamos pedir a Beliane que nos conduza a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre e querido amigo, te buscando uma vez mais, unidos, através da prece, unidos pelo coração, te agradecemos, Senhor, por estarmos nesse ambiente de luz. Essa casa que nos acolhe. E que possamos, Senhor, não apenas aprender, mas colocar os nossos braços para trabalhar em seu nome. Que tudo aqui, que aqui ouvirmos, possa refletir nas novas mudanças, corrigindo os nossos erros milenares. Mestre, ampare os nossos companheiros, que irão falar, e também a todos nós, que estaremos escutando. Que tenhamos o ouvido de ouvir, e que a mensagem do teu Evangelho possa ser gravada, mais uma vez, em nossos corações. Que assim seja. Com licença, Senhor. Bom, nós temos algumas perguntas que já foram deixadas na nossa caixinha, que fica ali na entrada, na recepção, e nós vamos já começar a trazê-las aqui à mesa. Nós teremos dois colegas que ficarão nas laterais aí, com um plancheio, um teleta, se hoje quiserem fazerem algumas das suas perguntas, poderão fazê-las e serão trazidas aqui à mesa. Dona Mena, a primeira pergunta é a seguinte, a mediunidade pode influenciar na violência, por exemplo, a morte de um pai por um filho? ela só vai influenciar se realmente o médium o permitir, porque a mediunidade é exatamente o que conduz, por exemplo, à situação de escuridão ou de claridade. claridade. Se você liga a tomada, você vai ter a luz acesa. Se você não liga, a eletricidade está lá, mas estamos escuras. Então, a mediunidade é mais ou menos, ela pode ser, sim, influenciada por aqueles que através dela vão praticamente influenciar o médium a fazer isso ou aquilo. Mas se o médium tiver uma condição moral boa, exatamente, ele vai repulsar imediatamente essa ideia que aquele espírito vai falar. é isso que se chama uma obsessão. Quando você permite que espíritos influenciem você através dessa condução e você seria o intermediário do que aquele espírito deseja. Então, se o espírito que está influenciando você de tal uma ordem e você tiver uma condição moral boa você vai rejeitar. Não é a mediunidade que é responsável. É como você trabalha essa mediunidade. Estou sempre. Doutor João, a mediunidade pode levar à loucura. O que diz o doutor Mizeira de Menezes a respeito em seu livro? Não é só que a pergunta por livro Damos de Obsessão a gente está graças a Deus não existe coincidência vendo nesse momento para que se faça uma produção de uma fala aqui para casa que é o plantão de respostas e doutor Dizir de Menezes descreve nesse livro e eu acabei de falar com a dona Nena também que não é coincidência que nesse livro ele não é um livro de reportagem ele não é um livro que relata uma novela um drama com tragédias para deleite como toda obra da doutrina espírita ela tem o objetivo de esclarecer e de consolar objetivando a educação então nesse livro o drama de obsessão ele mostra isso que dona Nena acabou de falar o canal mediúnico desequilibrado e mais ainda a justiça divina em ação porque existe uma lei não é Deus que castiga você fala em justiça divina a gente vai pensar que Deus castigou que mandou algum problema para a gente não Deus não é muito claro Jesus é tradução daquilo que vem do plano espiritual maior que é a chamada lei de causa e efeito naquilo que Jesus colocou a semeadura é facultativo mas a colheita é obrigatória aquilo que eu plantei eu vou ter que obrigatoriamente colher então os quadros obsessivos são os cobradores de ontem esse ontem pode não ser um ontem tão longo pode ser um ontem mas pode estar perdido nas eras que a gente a noção de tempo se perde então os cobradores de ontem que nós conquistamos para nós porque o André Luiz também ele fala uma frase que ele diz assim um minuto de conversa com o mal pode demorar séculos para o reorgimento então a gente precisa vigiar a nossa plantação nós precisamos vigiar as nossas atitudes para que a gente possa fazer ligações com a espiritualidade superior e com isso conquistar uma boa polarização e angariar a luz a luz não vem à toa demanda esforço só existe uma regra de crescimento ela chama-se de trabalhar e o trabalho não vai só em relação ao mundo é em relação a nós mesmos Eliane a pergunta é a seguinte entre os muitos enfermos que Jesus curou haviam os chamados lunáticos ou endemoniados o que de fato ocorria com essas pessoas relatadas no evangelho um dos casos que o mestre se deparou foi com uma pessoa obsedada e quando ele pergunta o nome o espírito que estava de posse do raciocínio da mente dessa pessoa fala religião então os casos que Jesus teve contato de endemoniados de lunáticos pessoas que eram levadas até ele para que pudessem curar inclusive ele chama a atenção dos discípulos que não conseguiram curar ou tirar aquele espírito e ele chama a atenção no sentido de falar que eles não tinham fé se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda que uma montanha seria removida todos esses casos já eram pessoas obsedadas só que a força moral de Jesus o magnetismo ele o responsável pelo planeta o olhar dele uma palavra já conseguia tirar aqueles espíritos e não vamos nos esquecer quando esses espíritos que falaram religião saem da presença do obsedado e são colocados em corpos e esses corpos correram e caíram no precipício então vejam só a autoridade moral mas nada mais é do que mostrando a influência espiritual nas pessoas que ainda não tinham conhecimento naquela época dona Lena a pergunta é a seguinte o que representa o karma para a doutrina espírita karma é até uma palavra indiana que muita gente usa dentro da doutrina é é como se você tivesse uma conta para acertar então é como disse na resposta do doutor João é realmente você vem com aquele sentido de você pagar esta dívida muitas vezes ela pode ser atenuada segundo a atitude que a gente toma e a conduta que tomamos e ou ela pode ser até agravada mas ela não pode ser retirada então a gente diz eu tenho um karma com esta pessoa não está muito bem esclarecido na palavra porque é um compromisso que você tem você aceita ou não o mundo espiritual nos dá o livre arbítrio então você vem para ajustar às vezes esses casos de violência como foi descrito ela traz aquilo mas se você procura atenuar com o esquecimento com o perdão com suas ações você pode terminar essa conduta de prova muito mas muito atenuada porque você liquida essa conta então é benéfico é o livre arbítrio funciona dentro dos compromissos que nós trazemos ao reencarnarmos e o esquecimento também mas você é sempre lembrado quando sofre quando você tem aquele sofrimento que você não quer esse é o teu compromisso ou aceita para continuar aquela situação ou piora e se agrava quando você não aceita doutor João como a doutrina espírita enxerga o PTI transtorno dissociativo de identidade então veja bem nós não somos o agora nós somos um espírito eterno que traz toda uma carga de aquisições boas ou negativas mas sempre a gente está aprendendo alguma coisa e nessas múltiplas encarnações porque a vida é uma só desde que nós somos criados nós estamos seguindo a linha da nossa vida com múltiplas reencarnações e nessas reencarnações nessas aquisições que nós fazemos nós incorporamos valores também incorporamos compromissos como diz Dona Né e a gente tem um exemplo muito interessante que se encontra no livro Nosso Lar onde a mãe de Lísias Dona Laura conta a história dela para o André dizendo assim que num determinado momento depois de mais de 30 anos de trabalhadores não de recolhidos em Nosso Lar ela e o seu Ricardo pai do Lísias começaram a ter um comportamento estranho alguns chamamentos alterados na vida deles e eles procuraram os recolhentadores e foram encaminhados ao Ministério do Esclarecimento e eles foram orientados que se tratava de lampejos de memórias de ocorrências do passado deles mesmo como eles estavam ali eles foram tratados como é que foi o tratamento foi permitido para eles lerem as cinco últimas encarnações deles e fizeram uma regressão com técnicos lá na espiritualidade das duas últimas encarnações porque eles não tinham condição equilíbrio emocional para vivenciar o que eles haviam feito o nosso passado está como disse o Nona Nena abençoado pelo esquecimento mas esse passado chama atenção e ele renasce ele floresce e se a gente não tem o equilíbrio suficiente e o caos emocional for intenso ele pode florescer de uma maneira chamada alteração de identidade e a pessoa passa a vivenciar um passado seja por conta própria ou por influência de obsessores que não é a realidade ele entra em quadros de esquizofrenia vivendo uma realidade que não é a atual o que é o alto passe e como ele é ministrado nós não temos esse conhecimento até porque a casa não adota esse tipo de passe mas vamos falar de algo paralelo né que é quando a gente busca na prece o amparo onde roga Jesus que nós sejamos abençoados se a gente tem as vezes um mal estado está tendo algum problema de ordem afetiva nós podemos pedir para que esses espíritos nos intuam qual a melhor atitude ora a prece ela é o maior material de limpeza né limpeza entre aspas para que a gente possa realmente se sentir melhor se sentir mais leve senhora gostaria de me perguntar agora ok dona Nena a pergunta é seguinte quais os cuidados orgânicos que o médium deve ter para bem exercer a atividade bom se nós formos dizer todas aquelas coisas que seriam o ideal para que o médium pudesse exercer bem nós diríamos que é uma santidade de espírito e de corpo de espírito não pensando nada de errado de corpo nada que pudesse fazer mal e como não existe na terra santos nós temos que procurar médiums que sejam o melhor possível e o mais equilibrado com sua conduta moral bem naturalmente equilibrada e que não venham tomando álcool que não fumem por exemplo antes dos trabalhos a gente a gente não vai exigir santidade do médium bom para você desenvolver sua mediunidade e trabalhá-la tem que deixar do cigarro não pode provar o álcool não coma carne não jante não pense mal dos outros não fale mal da vida alheia não vai ter médium para trabalhar na doutrina espírita começando por mim não vai ter porque a gente tem naturalmente as fraquezas da terra mas que sejam fraquezas não ordens que não seja realmente uma pessoa que venha tomando os apelitivos no dia de trabalho que não deixe o cigarro na porta da casa que venha sem seu banho diário que venha enturrado que fale dos companheiros e dos inimigos então se vai buscar santo não acha para trabalhar e como os espíritos precisam de médium eles relevam muito das nossas fraquezas doutor João pergunta é a seguinte sinto que às vezes o espiritismo não acompanha a evolução da sociedade como se vê o espiritismo e os espíritas se posicionando contra o racismo o machismo a xenofobia a LGBTfobia etc por que esses tópicos não são trazidos para o centro espírita veja bem o irmão é muito claro acontecer que a doutrina espírita é uma universidade para a vida onde ensina a gente as coisas básicas de como a gente se comportar diante dos desafios da vida mas não diz o que a gente deve fazer ou não deve fazer você tem seu nível arbítrio então existem coisas do mundo e coisas da universalidade do mundo e coisas da eternidade me choca bastante uma fala que se faz constantemente na fala da dona Nena foi muito legal a história de como deve se comportar o médium as pessoas exigem do médium determinadas coisas que elas próprias não cultuam que elas não tomam cuidado mas exigem dos outros um comportamento a espiritualidade nos respeita em todos os sentidos e sabe das nossas limitações existem coisas momentosas do mundo que são causas profundas de discussão e de desequilíbrio onde a instituição não deve cair na armadilha de ditar normas de comportamento para as pessoas existem pessoas que estão preparadas para determinadas coisas e outras não nós vivemos num mundo extremamente heterogêneo mas existe uma coisa interessante dentro dessa universalidade dessa espiritualidade que a doutrina espírita prega isso é construção para a vida da gente que é o respeito à diversidade assim não é porque alguém pensa ou se comporta diferente de mim que eu vou tomar atitudes indevidas ou mais ainda julgar aquela pessoa como mais ou menos então olhar uma pessoa pelo seu aspecto externo ou pelo seu comportamento dentro de um determinado fragmento da vida social isso é uma armadilha muito grande e Jesus foi muito claro em dizer que a gente não deveria julgar e menos ainda condenar porque a gente não está vendo a totalidade das situações então quando diz assim ó a sociedade está progredindo não a sociedade está se enchendo de uma série de coisas porque progresso é melhor surgem determinadas coisas e dá um tempo para que aquilo se acalme e se solidifique e as coisas vão sendo aceitas naturalmente tem uma determinada novela que eu vi alguns pedacinhos da novela já peguei de um comportamento de poucos anos poucas décadas atrás onde o senhor entra casa com uma mulher e ele passa a ser dono de todas as atitudes dela ela não pode nem movimentar a conta do banco sem o conhecimento dos maridos hoje em dia você fala uma coisa dessa você fala assim que absurdo e se naquela época entrasse algum religioso e dissesse não isso é tem que ser todo mundo igual ele seria pisoteado espera um tempo não sejamos ansiosos tudo vai se encontrar num determinado momento o que nós precisamos fazer é não apoiar a separação mas também não fomentar a luta dos desiguales Eliane qual o objetivo dos espíritos em suas comunicações vai depender do grau de elevação dele moral dele se é um espírito superior a mensagem estará baseada em conselhos solicitando que a gente melhore vai falar de caridade de amor agora se for um espírito inferior aí sim ele poderá falar coisas inclusive não adequadas em nome do espiritismo por isso que muitas vezes a gente vê tantas notícias tantas coisas hoje em dia pela internet em live e fala que é do espiritismo não não se conhecesse a obra de Kardec se conhecesse a obra de Chico através de Emmanuel e outros luminários a pessoa mesmo teria um raciocínio estaria de posse da sua razão para aceitar ou rejeitar de que maneira transtornos mentais ou psicológicos podem estar relacionados à espiritualidade os espíritos influenciam segundo a condição daquilo que pensamos porque realmente nós estamos em comunicação com eles agora dependendo da parte nossa orgânica eles podem ou não agir porque se há uma lesão no cérebro uma coisa que os impeça naturalmente eles não podem eles podem falar mas nós não os ouvimos nós não tomamos consciência da profundidade então age-se muito assim por exemplo nesta pergunta que o doutor João respondeu que a casa espírita se limita realmente não a buscar assuntos da sociedade porque exatamente são assuntos que deveriam ser esclarecidos ditados trabalhados dentro da própria sociedade que vivemos a religião nas casas religiosas é naturalmente nos ligarmos a Deus religião é religar ora nós temos que nos ligar as coisas espirituais e os espíritos realmente fazem o melhor que podem para se comunicar conosco nós é que temos uma dificuldade imensa de nos comunicarmos com eles é uma coisa dificílima porque hoje agora no espiritismo muita gente confunde com a intelectualidade espiritual com a mediunidade a mediunidade deve ser estudada e trabalhava em conjunto com aquilo que os espíritos nos ensinam mas nós vemos que espíritos sublimes do passado não tinham tanta intelectualidade e era uma mediunidade profunda grande sem intelectualismo espírita agora isto não quer dizer que hoje a doutrina espírita ensina que nós devemos saber o que fazemos porque se você é médium e não sabe trabalhar sua mediunidade vai ter confusão realmente na sua vida social de uns com os outros por isso tanta violência tanta coisa que realmente o médium até nem gostaria de fazer é o impulso é aquela ideia que vê e que o espírito influencia o médium e ele faz e muitas vezes isso é ligado aos próprios prazeres da vida o médium pode ouvir como nós sabemos que André Luiz conta como o espírito estimula o médium a que fune porque ele precisa ainda desta sensação do cigarro ele também pode querer a sensação da droga outros tipos de sensação então nós vimos que não é porque a gente deixa carne que o espírito não deixa a vontade do prazer seja ele louvável ou não é por isso que a educação moral é importante porque se o espírito tem necessidade de fumar e busca o fumante o espírito tem necessidade daquilo ele vai procurar aquele aquele que eu possa satisfazer aquilo que ele pensa que ainda precisa isso chama-se educação espírita agora a mediunidade depende da conduta moral de cada um doutor João em nenhum outro momento da história terrestre conhecida houve tantos espíritos encarnados simultaneamente como explicar oito bilhões de almas encarnadas simultaneamente e por que na terra olha só oito bilhões é pouquinho parece um número grandão mas é pouquinho a gente tem as fotos que são trazidas por esses sistemas de fotografia espacial mostrando a terra e as sondas que a terra é uma caquinha dentro do universo aliás o universo ele é um grande desconhecido existem conhecimentos teóricos algumas coisas interessantes a respeito de galáxias mas a gente tem uma imagem muito ainda assim pequena da extensão disso tudo então a terra é pouquinha no livro roteiro na lição número 9 o Emmanuel ele fala assim olha a a humanidade terrina de espíritos conscientes na espiritualidade é maior do que 26 bilhões de espíritos conscientes olha só mas nós sabemos que isso não é uma coisa de estanque que a humanidade espiritual ela sofre processos de eliminação para outros mundos e traz e sofre o processo de importação de espíritos de outros mundos para que haja elevação é assim que funciona então assim o número de gente que tem aqui reflete uma necessidade mas reflete também um avanço tecnológico se tivesse um número elevado de gente nessas condições sem os recursos de alimentação que a gente tem hoje sem os recursos de higiene que a gente tem hoje através dos mecanismos saliantes olha gente não ia funcionar ia morrer muita gente de fome de necessidade de pedúria então tem nesse momento é porque é possível que aconteça e tudo só vai acontecer segundo um planejamento e uma autorização nós não estamos aqui a matroca nós estamos aqui com direção então tenhamos a firmeza a tranquilidade para não entrarmos em desequilíbrio entrando em pensamentos de que vamos entrar num caos Maltos falou um tempo atrás que a população crescia de uma maneira produção de alimento de outra que não ia fechar a conta e ele deu data para que a humanidade entrasse numa penúria alimentar danada olha só eu vou contar um segredo para vocês sobra alimento em alguns países e falta em muitos deles mas o que a gente vai dizer Maltos estava errado todo mundo já descobriu isso então não tenhamos preocupação tenhamos firmeza segurança e façamos a nossa parte Eliane a violência no lar e na escola hoje observadas pode ser reflexo da desestinturação da família essa violência ela está muito ligada realmente aos cuidados da família na transmissão de valores muitas vezes podemos falar mas aqueles pais não receberam educação formal escolar e por isso devem ter ignorância não de forma alguma aliás quando os espíritos vão reencarnar muitas vezes eles pedem para vir desses meios mais difíceis para que eles possam além de o aprendizado mas também poder ajudar aquela coletividade agora no momento onde nós vemos cada um preocupado consigo o egoísmo predominando muitas vezes essa criança esse jovem precisaria de conceitos de exemplo principalmente porque não adianta falar uma coisa e fazer outra então nós vamos a busca pelas coisas materiais o ambiente o terráqueo hoje é do consumismo do imediatismo então essa criança ou esse jovem não quer esperar estudar trabalhar para depois com esforço conseguir comprar isso ou aquilo não ele vai porque viu que alguém foi pegou e aí passa cometer inclusive pequenos delitos para depois a gente sabe que quem entra na estrada do mal vai geralmente se formando nela então nós vivemos um momento muito difícil agora a violência ela não é apenas física como nós vemos mas a violência da palavra a violência dos pensamentos então não adianta falar uma coisa se nós pensamos outra o cuidado tem que começar a a cada um realmente ser responsável pelo pensamento pela palavra e pela ação nada mais significa que essa violência está pairando em todas as classes sociais porque as pessoas não apenas a família mas as pessoas também estão se nutrindo com coisas ruins Dona Nena a pergunta foi assim formulada o que é ou o que seria ou quem foi Satanás e aquele que tentou Jesus na sua evangelização é uma figura que a própria igreja católica criou pra nós ele é uma figura alemónica é alguns espíritos até usam o processo quando aparece pra algum vidente como até com chifrinhos então é como se fosse aquela figura que a igreja fez mas é um espírito realmente que influencia o pensamento pra que ele não atinja aquela conduta mais moralizada que a pessoa quer então ele é influenciado por um espírito menos evoluído que influenciou Jesus eu não sei porque Jesus não seria influenciável não é? até quando ele ora no calvário quando ele vai ser preso ele diz afasta de mim essa cálice de amargura mas se não for possível ele se entregava a vontade do pai então Jesus não aceitaria a influência de um espírito maléfico porque ele sabia como reconhecê-los e como se prevenir porque ele reconhecia eles e deixaram trabalhar o seu estado evolutivo doutor João bom a comanda aqui tem duas perguntas eu vou fazer a primeira como o espiritismo vê a arte há alguma relação entre eles? olha só doutrina espírita e a arte é alguma coisa assim muito interessante porque no plano espiritual para quem assistiu o livro nosso lar viu que existe a praça das artes onde só podiam ir até lá aqueles que tinham méritos entendimento mas via que as artes mesmo naquele ambiente lá no nosso lar ela é diversificada há situações por exemplo no livro os mensageiros em que eles vão para um jantar que são recebidos na casa de Fernando que era o diretor de uma instituição espiritual e ele mesmo mais próximo da terra numbral mais condensado próximo da terra e eles cultuam a música clássica segundo o entendimento deles naquela época então as artes manifestam a elevação do padrão mental de uma coletividade isso é que funciona a humanidade ela vivencia a arte nas suas diversas formas óbvio que a compreensão da gente não vai a todas elas óbvio que nem todas vão agradar a gente mas assim cada um tem uma forma de entendimento e aprendizado então arte significa uma elevação espiritual e eles mostram que determinados grupos mais primitivos a manifestação de arte deles é mais grosseirada então há uma associação de espiritualidade com as artes sim existe alguma relação entre o espiritismo e psicanálise o que é o nosso subconsciente para o espiritismo o nosso subconsciente vamos inverter a ordem da resposta então da pergunta respondendo primeiro subconsciente é aquilo que está guardado dentro da gente como nós falamos numa questão anterior tudo a gente vai adquirindo e vai guardando infelizmente por um lado a gente esquece maravilhosamente a gente esquece porque se a gente lembrasse de tudo que a gente fez como nós exemplificamos o caso de Dona Laura e Serra Ricardo no plano espiritual a gente enlouqueceria tem uma regra dentro da doutrina espírita que a gente diz assim não julgar as nossas atitudes do passado com o conhecimento que a gente tem hoje e o André diz assim hoje eu sou o melhor rascunho de mim mesmo vocês imaginem se a gente lembrasse tivesse consciência do que a gente fez em encarnações anteriores no mínimo a gente olharia e faria aquela frase que os meninos fazem atualmente que vergonha que coisa feia que eu fiz olha só como era possível que eu fizesse aquilo então por bondade divina nós sofremos um processo de esquecimento mas aquilo não fica perdido aquilo floresce de vez em quando e vem ao chamamento naquilo que a gente chama de regressão espontânea através de processos invocatórios eu passo por um determinado processo qualquer que é uma prova e aquilo me chama ao passado aí eu chego na psicanálise a psicanálise é o entendimento daquilo que nós somos atualmente segundo nós adquirimos no passado e ela é parcial porque grande parte disso se manifesta inconscientemente graças a Deus então tudo tem limite para o homem encarnado inclusive o entendimento dele mesmo mas tudo que se fizer para alcançar algum processo de melhora e de entendimento e de resposta melhor aquilo que nos bate do chamamento do passado é válido e é muito importante para o auxílio do homem Guilherme vemos jovens e até mesmo crianças serem arrastadas para criminalidade e uso de drogas os pais tem culpa nisso ou é condição desses espíritos encarnados mais ou menos o que nós conversamos na última resposta nós vamos ver muitas vezes as tendências desses espíritos então essa tentação entre aspas ou momento da prova ele aparece para todos nós agora cabe a pessoa resistir e pesar as consequências agora vamos também levar em consideração que as crianças muitas vezes estão soltas pelas ruas na rua não se aprende nada de bom ah mas os pais estão trabalhando só que por um outro lado nós vemos muitas escolas instituições ONGs que acabam suprindo a falta dos pais no sentido de oferecer esporte teatro dança e outras coisas para tirar essas crianças da rua e as vezes em troca de um dinheiro de alguma coisa porque ele viu um carrinho ou ele viu um tênis que custa caro eles acabam participando como olheiros tudo isso é um problema social muito grande por isso que uma das possibilidades da família é levar essas crianças a desenvolverem a religiosidade falar de Deus nós vemos as crianças de sábado aqui na Moral Cristã onde a ideia a crença e a existência do bem é fortalecida a cada semana certamente essa criança ao ser oferecida alguma coisa vai pensar duas vezes antes de aceitar cabe a família levar as crianças essa educação moral para que fujam de todo comprometimento que podem inclusive diminuir a sua existência através de crimes ou outras coisas também muito difíceis doma o pai da atualidade quer ser mais amigo do que educador isso é bom ou é ruim bom ele deve ser educador e deve ser amigo esse é o problema muitas vezes o pai não tem tempo para a criança a criança precisa de muita educação até através do exemplo da palavra mas ele também precisa de limites e hoje a dificuldade dos pais é colocar limite na criança porque a própria sociedade está sem limites a gente observa que a liberdade de hoje é muito maior do que tínhamos eu digo tínhamos na nossa época eu sou bem mais velha que vocês mas você vê que hoje a liberdade é exigida pela criança o pai tem que ensinar que liberdade sem responsabilidade o adulto vai ser diz Emmanuel que vai se hospedar na cadeia eu achei essa frase realmente espantosa porque você tem que ter responsabilidade e a criança precisa começar a ter limites desde cedo eu não posso fazer o que quero porque ela vai crescendo e esses limites ela vai aprendendo a responsabilidade e o dever que ela tem para com os outros porque se não mais tarde vai se hospedar na cadeia doutor João antes dizia-se que o papel aceitava tudo e que cabia a cada um fazendo o discernimento do certo e do errado hoje também nas redes sociais há muita liberdade de expressão não corremos o risco de sermos enganados com tanta informação olha como a gente respondeu agora de pouco se foi permitido pelo espiritualidade superior que surgisse determinados estímulos que nós enfrentássemos determinadas provas é porque nós já temos capacidade para isso então vamos fechar o mundo o mundo está aí as dificuldades do mundo estão aí os estímulos negativos estão aí ele acabou de responder o estímulo negativo chega para uma criança as pessoas se utilizam de crianças já se utilizavam nas guerras nas diversos pontos para não citar as grandes guerras se utilizavam adolescentes ainda se utilizam adolescentes em guerras em determinados lugares do mundo que é estímulo pior do que isso quem assistiu o filme diamantes de sangue viu a coisa horrível que é feita na África a respeito das crianças e ninguém fala nada no mundo então assim olha só nós já temos inteligência suficiente conhecimento suficiente mas não temos moralidade suficiente para enfrentar esses estímulos assim e nós precisamos aprender a ler a entender aquilo que a gente está lendo e não achar que nós podemos enganar o mundo então muita gente escreveu e escreve coisas intevidas papel ainda continua aceitando tudo o Emmanuel nesse livro que a gente tem aqui palavras de vida eterna tem duas comunicações que eu gosto que eu sinto sempre palavra falada e palavra escrita leiam isso no palavra escrita Emmanuel devia estar bravo com alguma coisa que ele use uma palavra dura a respeito da língua mas eu não vou contar para vocês vamos ler então assim o Paulo ele diz assim tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém e o Emmanuel só dando uma palinha ele diz assim não é todo mundo que pode ler tudo ver tudo mas a gente deixa a televisão aberta e na televisão aparece de tudo a gente deixa o celular na mão da molecada e lá aparece de tudo para a dona Nena foi feita uma pergunta interessante o pai deve ser amigo mas é amigo mais velho amigo responsável não amigo que dá tudo para a criança porque senão ela vai ficar traumatizada ah coitado não qual é a minha responsabilidade de amigo mais velho ou daquilo que me foi dado na condição de pai então eu tenho que filtrar tudo o que eu permito entrar na minha casa e as redes sociais não é simplesmente o celular eu tenho um computador que fica ali e os meninos ficam no computador horas a fio com situações que a gente pensa que é inocente não é inocente os jogos de violência são em número imenso mas tem que comprar o que deixou baixar cadê a responsabilidade do pai ah mas não pode negar você vai isolar a criança disso tudo não mostra que é condizente naquele momento e segura o que é possível o tempo acabou para encerrar nossa mesa de pergunta de hoje a pergunta é a seguinte me causa certo desalento ouvir as notícias do Brasil e do mundo mesmo diante desses quadros de escândalos e tragédias estamos evoluindo para a regeneração é a regeneração vai levar um tempo grande não é assim do dia para a noite não porque o ser humano custa muito a deixar essas tendências de fraqueza humana que tudo é permitido então nós não viramos santos do dia para a noite marcando data bom nesse milênio italiano vai o planeta mudar mas o planeta só vai mudar a terra só vai ser de regeneração quando o homem estiver melhor e não está mostrando mostras disso então vai demorar um bocado ainda porque a gente vê que realmente existe em todos os países as tendências não são as melhores mas nós diríamos que se a gente lê a história antiga também se matava muito também se fazia muita coisa errada na China foram milhares de espíritos que nasciam meninas que eram afogadas na água então nós observamos que essas tragédias guerras inquisições sempre houve claro que com a tecnologia hoje é mais rápida o número é maior mas se nós lermos a gente vai ficar assustado o que se fazia no passado como se escravizava realmente hoje no jornal há uma notícia curiosíssima a enfermeira contando na Índia quase que envergonhada apresentando uma criança que nascia o pai dizendo é menina envergonhada porque nascia uma menina na Índia ainda hoje então vocês vejam que existe nós temos que ter calma e esperar sim vamos melhorar quando o homem melhorar e o homem começa por nós mesmos se a gente quiser melhor vamos melhorando melhorando a família melhorando os amigos melhorando as casas religiosas há uma mensagem magnífica de André Luiz que o Gico recebe em 1952 Pedro Leopoldo e ele fala que a sociedade precisa de homens de bem homens de bem em todos os lugares homens de bem na política homens de bem na religião homens de bem na família homens de bem em todos nas artes como foi pedido na ciência então quantos homens de bem nós achamos hoje e quantos homens de mal depende de nós vamos fazer força para ficar procurando e sermos homens de bem aonde atuarmos como pais como amigos como religiosos como políticos como médicos como financistas como agricultores como artistas homens de bem aí nós estamos nos regenerando bom nós vamos encerrar então a nossa mesa redonda de hoje nós ainda temos algumas perguntas que serão deixadas aqui colocadas na nossa caixinha na entrada da nossa recepção serão trazidas à mesa no final do mês próximo a gente se atenta nós pedimos a todos então por favor fiquem em seus locais adecem chamados a segunda fase dos trabalhos que seria a sessão de passes e para o encerramento então da nossa sessão de agora pedimos ao doutor João que nos conduza a prece de encerramento Senhor Jesus agradecido que estamos por sermos acolhidos nessa casa onde conversamos a respeito da qualidade do mundo das ocorrências momentosas das situações difíceis que carregamos para um melhor entendimento segundo os conceitos que tiramos da doutrina espírita e do teu evangelho que não diferenciam nada só não consecução agradecemos também Jesus por nos ser dado a oportunidade do esclarecimento mas também da consciência de que devemos fazer muito por nós mesmos e por aqueles que nos cercam encoraja-nos irmão maior permita-nos a assistência desses companheiros que nos cercam em teu nome e em nome de Deus nosso pai para que tenhamos a coragem de corrigirmos a nós mesmos como aprendemos na doutrina espírita que não somos nós estamos a caminho de ser por enquanto que tenhamos a coragem de tratarmos a duros golpes de disciplina no sentido do crescimento e da disciplina espiritual que saímos dessa casa hoje mais tranquilos mais pacificados na certeza da sua direção nesse mundo que assim seja assim seja para que tenhamos